E aí E aí E aí E aí E aí Olha que beleza Aí galerinha da origem dos pios Vem cá, vamos ver o recebido aqui, cara, vamos encomendar aí que chegou aí do Mercado Livre Olha que beleza Quero agradecer aqui a meu amigo Paulinho de Atameira Mandou o link pra mim pra comprar uma lanterna Olha aqui, ó O punhal do meu amigo Junior Alves, lá de Gado Brabo O que é isso? Vamos ver o que é isso, galera Vem cá, a próxima próxima vez Daqui, ó, declaração de conteúdo Declaração de conteúdo não é nem uma nota fiscal Ô louco Não, deixa pra lá isso daí Nós trabalhamos nota fiscal aqui A origem dos pios Não é declaração de conteúdo não Vamos abrir pra ver o que é Olha que beleza Olha que beleza É a lanterna, ó Lanterna de LED recarregável J-Y-X Olha que beleza Olha aí, galerinha Que beleza, ué Uma bateria, uma pilha, né E a lanterna, ó Que beleza Olha a lanterna Olha a lanterna, cara Puxa gente, como é que usa isso? Depois vai ter que aprender a usar a lanterna Ah tá, deve estar sem bateria Vamos ver Eita, tá sem bateria Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que se utiliza a bateria dessa bicha Olha que beleza Eita, a bateria dela tá fraca Logo, logo, logo Vou aprender a utilizar essa lanterna Valeu, galerinha Vamos passar pro próximo passo Puxa gente, como é que liga isso? Olha Ah, aprendi agora de vital, ué Passa o dedo, ela liga Passa o dedo, ela liga Passa o dedo, ela desliga, ó Desliga, liga Desliga, liga Ó que beleza Lanterna bacana no grau Aqui é pra andar de noite Outra coisa que chegou aqui, galerinha Chegou hoje Vamos dar uma olhada aqui no que é Deixa eu ver o que é isso Galerinha, participaram do sorteio Do canal origem dos pisos O sorteio será realizado quinta-feira Quinta-feira transmitido aí pelo canal origem dos pisos, valeu? Deixa eu ver Sedex Aqui é outra declaração de conteúdo Isso daqui é Coisa velha pirata, pelo amor deus Vamos trabalhar no certo, meu parceiro Olha o que veio aqui pra mim E vem embalado demais Rapaz, ele é um produto lindo demais, hein? Olha É um boca de ferro, olha Eita Capito bom da ferro Caramba Logo, logo vou vender desse no meu canal, hein? Pode, beleza? Eita Eita Capito bom danado Vamos passar pra próxima fase Vamos ver a outra encomenda Esse daqui, olha Olha que beleza Esse daqui é pra colocar no No cano da carabina, olha Pendurar a lanterna Olha que beleza Chique demais Som de bola E aqui o carregador da lanterna, olha Dá pra carregar no carro Pra quem tem carro, né? Rapaz, olha O carregador da lanterna E agora vamos pra encomendona Podona Encomendona Podástica aqui, cara Eu acho que esse daqui é um Presente do meu amigo Paulinho De lá de Altamira Meu parceiro Paulinho Tava bom Vamos ver se assim o encomendor vai prestar, hein? Deixa guardadinho aqui, bacana Vamos ver, Paulinho É tudo o que você diz, meu parceiro Tomara que seja uma coisa boa Falando os fios, hein? Olha que lindeza, cara Oxe que é dos meus cachos Olha que beleza Aproxima aqui, vai Olha Olha E é dois, velho Caramba Caramba Oxente, logo, duas caixas logo Deixa eu ver Deixa eu ver Olha, vem, velho Oxente, o que é que esse homem Mandou pra mim, cara? Paulinho de Altamira, olha Que que é isso, cara? Mano, tu é doido, meu parceiro, olha Três rádios amados, olha que beleza Olha Olha Pra quem quer andar no mato com rádio desse daqui, olha Só é dividir as equipes e todo mundo, olha Beleza? Cada carro vai com rádio Fone de ouvido ainda, olha Que beleza Prendedor pra prender assim, olha Valeu, Paulinho, meu patrão Agora você vai ter que me ensinar a configurar isso daqui, olha Olha que Show de bola, cara Produto original Valeu, Paulinho, meu amigo Logo lá você vai me ensinar a configurar isso daqui, cara Olha que beleza Chegou pra mim Pra andar no mato só assim a gente não tá gritando um por outro, né? Gritando que nem doido Descarregador As antenas Olha As baterias do bicho Valeu, show de bola, não é? E a lanterna, a lanterna que é top Coisa de primeira qualidade, olha Passou o dedo ela de liga Passou o dedo ela de liga Só no digital Valeu, valeu Paulinho Valeu galera da Origins dos Pios Vamos participar do sorteio O sorteio vai ser quinta-feira Às oito e meia da noite Se Deus quiser Lá na Rádio Serrinha da Prata Valeu, vamos soltear dois quidpios Participa aí galera E é nóis, tamo junto Tchau 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 Tchau